Fala galera, beleza? Eu sou o JuSubZero e sejam muito bem-vindos ao canal Tutodowns. Então pessoal, recentemente eu fiz o teste e vocês estavam me pedindo muito para testar o Free Fire na T95 Max, eu testei aí, mas o problema é que o Free Fire não aceita o joystick, então é muito ruim de configurar o emulador, então eu optei somente por configurar o básico dos controles, ou seja, correr, pular, tá? Então não deu nem para matar nenhum inimigo, não deu para eu participar de grandes explosões, mas rodou bacana demais, fino demais, com uma taxa muito alta de FPS e pegou bastante, se você está pretendendo aí comprar a T95 Max para jogar o Free Fire, pode comprar de boa aí que vai rodar e não vai te dar problema nenhum, embora eu falei para vocês, não participei de grandes explosões, de muito tiroteio, a minha ideia também era correr pelo cenário para a gente ver como andam as coisas no Free Fire jogando aí na T95 Max, e as coisas funcionam perfeitamente, então se você estava esperando esse vídeo para comprar, pode comprar sim, e é uma box que tem muitos recursos, 4GB de memória RAM, 16GB de armazenamento interno, é uma box boa pelo preço que ela é vendida lá fora, não compre aqui no Brasil porque você vai pagar muito caro por ela, olhei aí que alguns locais estão cobrando 700 reais por ela, sendo que você pode pagar 350, 380 comprando lá fora, na Shopee por exemplo, testei também o mod muito pesado do GTA 4 e rodou de boaça esse mod aí, lembrando que é o seguinte, ele está sendo desenvolvido ainda, portanto não tem recurso nenhum no jogo, ele também não tem compatibilidade com o joystick, então ficou muito difícil jogar, eu só consegui andar de lado aí, não consegui nem mexer a câmera direito, e não tem inimigos, não tem personagem nenhum, só você mesmo no cenário, o cenário é bem limitado, como eu disse para você, está sendo desenvolvido ainda, vou deixar o link dele de download na descrição do vídeo, mas não compensa nem você baixar, ele é um pouco pesado, a minha ideia de testar ele foi justamente pelo peso dele, é um jogo bem pesado que exige muito do aparelho, e rodou até legal aí, vamos esperar aí o final dessa obra de arte aí que eles estão fazendo, lembrando que não é oficial da Rockstar Games, tá ok? Não é oficial, sendo desenvolvido por uma equipe externa aí de fora, né? Galerinha aí vocês entendem. Galera, lembrando que em breve, irei fazer aqui no canal o sorteio da Box da TV Express que eu recebi no ano passado, uma Box limitada demais, mas fazer o sorteio dela aqui que ela está parada aqui em casa, né? E prefiro fazer o sorteio dela para alguém de vocês aí, tá ok? E também irei fazer o sorteio de um ano, já divulguei isso aqui no canal inclusive, de um ano de PSN Plus, de uma conta da PSN Plus, tá ok? Na verdade não é uma conta da PSN Plus não, de um código de recarga valendo 12 meses PSN Plus, para você ativar na sua conta, tá ok? Basta me acompanhar lá na PSN, vou deixar o meu nick aí para vocês. Então é isso aí galera, o vídeo foi esse, se você gostou deixa aquele like, caso queira inscreva-se no canal, valeu, tchau, benção e fui!